A capela em homenagem a São Camilo de Leles foi inaugurada com uma celebração eucarística precedida pelo bispo diocesano Dom Wilson e celebrada com o clério de Limeira e os integrantes do hospital. Neste espaço a diocese vai acolher as pessoas que procuram momentos de oração e agradecimentos pelos seus familiares, parentes e amigos. Algumas missas serão celebradas em horários especiais. Neste espaço cabe em torno de 25 a 30 pessoas aqui sentadas, depois é claro que cabe mais gente em pé. Todas as quintas-feiras nós teremos eucaristias aqui, a celebração eucarística às 15 horas com o padre Marcos, com outros padres da cidade também e também fica aberto para as orações que as pessoas desejarem, portanto a capela é do povo, qualquer pessoa com a sua família pode entrar aqui e rezar também juntamente com os 65 agentes mais ou menos que nós temos, voluntários, que trabalham nessa Santa Casa junto aos enfermos. A nova capela, localizada na portaria central da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, foi construída com a ajuda de outros três municípios. Limeira, Simapos e Engenheiro Coelho, as paróquias dessas cidades que nos ajudaram, de forma que nós queremos agradecer aqui todas as paróquias, da pessoa dos padres e também das comunidades que contribuíram. E claro, não podia deixar de recordar aqui a presença do padre Isaías, que não está aqui com a gente, está lá na Amazônia, mas que foi o idealizador desse sonho de termos uma capela apropriada, que coubesse mais gente para poder celebrar num ambiente mais silencioso e agora, claro, num ambiente muito bom aqui na frente da Santa Casa. Obrigado.